Segredo, perto de Santa Cruz do Sul, Guilherme Barros, boa noite, Faridão, alô Guilherme Barros, obrigado Bob Vargas, o Plínio perguntando se hoje é meu aniversário, não, meu aniversário não é hoje, meu aniversário hoje é dia 4, meu aniversário é sábado dia 9, tá bom? Eu disse há pouco no Instagram, todo presente é bem-vindo, tô brincando, o maior presente que eu tenho são vocês, que me apoiam, que estão sempre comigo, estão sempre do lado do Farido e cada dia aumentando a audiência do canal, aumentando o número de inscritos Rodrigo da Costa Chaga, Chagas, oi Farido, quando volta Soteudo? Todos estamos aguardando, Rafael Luiz Reque, apavorado com o irmão, tem luz no fim do túnel, não tô apavorado nada, nem um pouco apavorado. Quantos é aí, passarinho? 200 e quase 300. É, tem quase 300 conosco, chega só mais um pouquinho que eu quero contar uma coisa pra vocês aqui, que eu fui pesquisar, mas já já, já já. Fernando Schallenberger, boa noite Farido, boa noite Farido, aí sobe um pouquinho pro Farido e hoje vai ser muito mais Farido, tá gente? Muito mais Farido que Farido. Você sabe que o Farido é o entretenimento e o Farido é o jornalista sério e vai ter muito Farido hoje aqui, tá bom? Bom, Bob Vargas, boa noite Farido. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. É muito fácil bater no Renato. É muito segredo perto de Santa Cruz do Sul. Guilherme Barros, boa noite Faridão. Alô Guilherme Barros. Obrigado Bob Vargas. O Plínio perguntando se hoje é meu aniversário. Não, meu aniversário não é hoje. Meu aniversário, hoje é dia 4. Meu aniversário é sábado dia 9. Tá bom? Eu disse há pouco no Instagram, todo presente é bem-vindo. Ah, tô brincando. O maior presente que eu tenho são vocês, que me apoiam, que estão sempre comigo, estão sempre do lado do Farido e cada dia aumentando a audiência do canal, aumentando o número de inscritos. Rodrigo da Costa Chaga. Chagas, oi Farido, quando volta Soteudo? Todos estamos aguardando. Rafael Luiz Reck, apavorado com o irmão, tem luz no fim do túnel. Não tô apavorado nada, nem um pouco apavorado. Quantos é aí, passarinho? 200 e quase 300. Tem quase 300 conosco. Chega só mais um pouquinho, que eu quero contar uma coisa pra vocês aqui, que eu fui pesquisar, mas já já, já já. Fernando Schallenberger, boa noite Farido, boa noite Farido. Aí sobe um pouquinho pro Farido e hoje vai ser muito mais Farid, tá gente? Muito mais Farid que Farido. Você sabe que o Farido é o entretenimento e o Farido é o jornalista sério. E vai ter muito Farid hoje aqui, tá bom? Bob Vargas, boa noite Farid. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. É muito fácil bater no Renato. É muito fácil